Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou muito grata com todos vocês que me seguem, muito grata com você que chegou aí agora. O meu nome é Maria Cerqueira e você já se inscreve, ativa o sininho, fica aí comigo, para que ajude o meu canal a crescer e eu gravar mais vídeos de receitas medicinais. Um abraço a todos vocês. O vídeo de hoje, vocês estão percebendo que eu estou gravando aqui a babosa aloe vera. É um vídeo a pedido da Ana Gonçalves, lá do nosso grupo de Facebook Receitas Caseiras. A Ana Gonçalves pediu para gravar para a variz. E embaixo do comentário dela, mais umas 4 ou 5 amigas, que eu não anotei o nome, também pediram remédio para a variz. E o primeiro remédio, número 1 do mundo para a variz, é a babosa. Vejam agora o vídeo. Então pessoal, o que vai fazer com a babosa? Como uma das primeiras dicas. E não saia do vídeo, porque no final nós temos o nosso amigo André Rezende, do canal André Rezende, explicando sobre uma planta maravilhosa para a variz. Você vai fazer isso aí, descascar a babosa. Olha só. Tira isso aqui, põe aqui a gosma dela. Eu só estou fazendo aqui uma simulação, porque você vai usar aqui como escalda-pés. E eu vou deixar aí na descrição, no card, na tela final, o vídeo de como se faz um escalda-pés. Então se você quer reduzir suas varizes, é assim. Pronto, coloquei a gosma ali. Para cada uma folha de babosa, um litro de água. Aí a simulação, você vai colocar em média três folhas para o escalda-pés. Pronto, colocou a babosa aí, colocou aí vinagre, pode ser qualquer tipo de vinagre, pode colocar vinagre à vontade. E depois aí a gente vem e completa com uma colher de sal. Se você tiver o sal grosso, melhor ainda. Se não tiver o sal de cozinha, tá? Então essa aí é para o escalda-pés, é a nossa primeira dica, gente. Para você cuidar das varizes. Leva ao fogo. Lógico que aí é a simulação, você vai fazer aí com uns três ou quatro litros d'água. Depois de fervida, vai ao escalda-pés, que você vai ver no link. Aí você tem o alecrim, que a gente chama alecrim do reino. Esse alecrim tem em todo lugar. Quem não tem um pezinho de alecrim? Cozinhar e tomar o chá de alecrim todos os dias. Aí tem a planta amamelis. Essa planta nós não temos aqui no Brasil. Temos somente farmácia fitoterápica. Tá? A planta amamelis. Essa é uma das melhores. E o meu amigo André Rezende vai explicar agora para você. Olha como é que é bonitinha. Olha. Ela é ótima como uma distrigente. Melhora a circulação. Quer dizer, como a distrigente é para pele. Tá, gente? O uso oral, ela é ótima para a circulação. Para varizes. Para hemorróida. É um poderoso antiframatório. Quando está atacado de varizes e de hemorróida. Usar ela em forma de chá ou em cápsulas. O extrato fluido é excelente para ajudar a fazer a desinformação. Principalmente de hemorróida. E também para ajudar a combater varizes. E nós temos aqui, ó. Isso aqui, ó. Chama Janaguba. A Janaguba, ela é ótima para úlcera, para gastrite. E ajuda também. É um grande auxiliar no combate ao câncer. Tá? Não para substituir os tratamentos médicos. Como um complemento nos tratamentos de câncer. Dá um resultado maravilhoso. É só usar esse leitinho aqui, ó. Tá? É uma colher de café. Num litro de água. E tomar aos poucos um litro por dia. E por falar em câncer. Tem aqui, ó. Descendo um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é a graviola. A folha da graviola. A folha da graviola. Ela é considerada uma quimioterapia natural. Para quem está com câncer também, é ótimo. Um grande auxiliar no combate ao câncer. Mas sem abandonar o seu tratamento médico. Tá? Sempre as ervas. É um complemento nos tratamentos tradicionais. Nunca abandona seus tratamentos médicos. E fica só com fitoterapia. A fitoterapia é a forma mais antiga de tratar a saúde. Mas nós devemos tratar nossa saúde com muita responsabilidade. Valeu, meu amigo André Rezende. Vocês vão aí no canal do meu amigo André Rezende. Faça aí, Ana Gonçalves e amigas, receitinhas para varizes. Muito boas. E ele deu mais dicas aí para outras doenças. Eu agradeço. Compartilhe esse vídeo. E Deus seja louvado.